Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda escolher é falho o paredão Eu tô chegando pra vara seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Alô João Luiz do Alta Alegre Alô Divulgações Alô meus amigos Joel do Nunes e Raimão Pires Rádio Estação FM Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Tem uma escolher é falho o paredão Eu tô chegando pra vara seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vem chegando mais sucesso aí, vai! Cine Esporte Clube de Tanque do Piauí Swing! A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim fazendo aquela safadeza Me diz aí novinha o que você vai querer Ela falou assim, chama! A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim fazendo aquela safadeza Me diz aí novinha o que você vai querer Ela falou assim, ó! E eu quero botar dança, que eu não vou te ver Meu amigo Franciel, outro carro, rapaz de Escofaros É a melhor de tanque do Piauí Cine Esporte Clube de Tanque do Piauí Foi botadão, foi trocadinha na novinha com o brazão E foi tapar na raba Foi botadão, foi trocadinha na novinha com o brazão A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim, chama! A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim, ó! E eu quero botar dança, que meu amor foi portadão Foi sacadinha na novinha com o brazão E foi tapar na raba Foi botadão E foi tapar na raba Foi botadão Foi sacadinha na novinha com o brazão Foi tapar na raba, foi botadão Foi só carinha na novia do Brasil Foi só carinha na raba, foi botadão Foi pra tocar no paredão O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família e tocava, fé inabalável Peço a Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é E eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, não tem a ver Pra nós embranzar Chama essa nanada que dá, não dá pra sentar Ulalá A Patrícia vem pra pista, traça a ramanga Pina de artista, todas elas caminam Churrascaria Bordelo, meu parceiro René Pizzaria Bordelo, Gabi Alcete Estoura aí, vai, 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 vai Chama, chama Vem pra tocar no paredão O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família e tocava, fé inabalável Peço a Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é E eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, não tem a ver Pra nós embranzar Chama essa nanada que tá, não dá pra sentar Ulalá A Patrícia vem pra pista, traça a ramanga Pina de artista, todas elas caminam Ai papai, é pra tocar no paredão Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Avistei de longe, ela rebolando o bondão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro E a galera animada Avistei de longe, ela rebolando o bondão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem gosta em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim E a N, a vela e a melodia Eu não vou parar Tenho atenção, vou ouvir minha perda Mostrando a mamãe Falou com meu parceiro Lucas Rádio Paquera FM Toca, segue o bonde pra paz Vai, vai Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Avistei de longe, ela rebolando o bondão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Avistei de longe, ela rebolando o bondão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem gosta em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim E aí, menina, a tela e a melodia Eu não vou parar Quero ouvir essa roupa Damas, Futsal Clube! Vamos juntos, hein! Mostrando o meu dom Vamos juntos, hein! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida que enche Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retrato, se guarda os tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Dê seu recado Após sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retrato, se guarda os tudo quebrado É o que tá tendo É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após sinal, dê seu recado Meu pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Quero o seu teu namorado ficar do teu lado, falar no ouvido Você é a coisa mais linda, um pedaço de vida, de felicidade Vem me dar logo esse beijo, faz esse baqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, enquanto eu te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meio Eu querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meio Meu pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Quero o seu teu namorado ficar do teu lado, falar no ouvido Você é a coisa mais linda, um pedaço de vida, de felicidade Vem me dar logo esse beijo, faz esse baqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, enquanto eu te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meio Eu querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meio Eu querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meio Eu querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meio Se acerta o poder É pra balançar É pra balançar Eu chego no piseiro, vejo essa safada Outra chapada de cachaça E quando liga o paredão, ela tava descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu chego no piseiro, vejo Outra chapada de cachaça E quando liga o paredão, ela tava descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba nessa safada Para de olhar pra mim assim que começa a bater O que eu gosto de crescer? Sou que eu gosto de crescer O que eu gosto de crescer? Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu bom Vai! Chama! Chama! Suíca pro papai! Segue o bunde, véi! Vai! Alontou meu bigarelo e vendeiros! Tamo junto, véi! Assim ó! Olha que eu chego no piseiro, vejo essa safada Outra chapada de cachaça E quando liga o paredão, ela tava descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu chego no piseiro, vejo essa safada Outra chapada de cachaça E quando liga o paredão, ela tava descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dessa safada Para de olhar pra mim Assim se começa a vender o fim Porque eu gosto de crescer Toca! Segue o bunde aí, véi! João Pedro do paredão Paredinho do navarelo Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu bom Segue o bunde aí! Alô, Yus! Alô, Romário! Galera, massa de Pimeteiras! Alô, Yudi! Vai! Vai! É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que moreno Olha que moreno Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que moreno Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Pra amar você Olha que moreno Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que moreno Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que moreno Vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui moreno, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Oh 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 Obrigado.